Música Cuidado na plataforma, aguarde o trem antes da faixa amarela, somente a ultrapasse quando o trem abrir as portas Música Música Claro usuário, a gente é uma das boas condições, mas em segurança em nossas estações e três O que é isso? O que é isso? Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Os assentos são de uso preferencial. Por favor, respeite seus direitos. Os assentos são de uso preferencial. 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 O assentos são de uso preferencial. Os 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 assentos têm uso preferencial. Essa foi agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Estação Estação Cidade Universitária Desembarque pelo lado esquerdo do trem Existe o trem por o lado esquerdo do trem Existe o trem É proibido o uso de aparelhos sonoros sem fone de ouvido Existe o uso de aparelhos sonoros sem fone de ouvido Existe o uso de aparelhos sonoros sem fone de ouvido Existe o uso de aparelhos sonoros sem fone de ouvido Estação Estação Desembarque pelo lado esquerdo do trem Existe o trem por o lado esquerdo do trem Ao desembarcar Cuidado com o vão Entre o trem e a plataforma Quando on-boarding Mind the gap between the train and platform Senhores passageiros Boa tarde Boa tarde Ladies and gentlemen Good afternoon Este trem tem como destino A estação A estação Grajaú A CPTM deseja a todos Uma boa viagem Este trem A estação A estação A CPTM deseja a todos A boa viagem O que é que o negócio estava aqui era o que? É bem Estação Estação Station Hebraica Rebouza Desembarque pelo lado esquerdo do trem Existe o trem Through the left side of the train Evite acidentes Não entrem e não saiba do trem Após o sinal de fechamento das portas Avoid accidents Do not enter And do not leave the train After the sign of closing doors Aba озara Do not enter Mundo Departamento Diz The Subiren Club Maria Bout Type Od AbȚ Vestir as robras e o comércio ambulante são práticas ilegais. Não incentive essas ações. Begging and selling goods inside the trains are illegal practices. Do not encourage desactions. Begging and selling goods inside the train. Begging and selling goods inside the train. Estação. Estação. Cidade Jardim. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exist the train through the left side of the train. Estação. 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 A CIDADE NO BRASIL